E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje? Vamos lá! Estamos no canal... O forninho vai cair, hein? O canal de quem? Carolina! E vamos fazer a reação da música que chama Movimento Rock, feat, leal. Produção, Léo do Kik e Ronizer. Acho que é assim que lê. 5 minutos e 35. E play! Olha, eu sempre tô vendo muita coisa interessante surgir na música brasileira, né? Mas um artista que me impressionou recentemente, da nova geração, é o Major RD. O rap, sem nenhuma dúvida, herdou a verde mais questionadora e revoltada do rock, né? O Major, cara, pra mim, ele tem essa pegada, o show dele é uma parada. O show dele é muito rock and roll, mano. Major RD, esse cara é zica. Esse cara é autêntico. Ele é muito bom. O rock vive no rap, né? Onde eu passo agora, todo mundo bate flash. Derrubando estúdio, cara, eu não erro do rock. Tô comendo a gótica que disse que não é lógica. Eu me arrumava feio e nunca quis me dar ibope. Agora eu tenho um carro que se passa sobre montanha, meus amigos tudo em volta com a pupila do ciclo. A gang não faz trem, só sinal de facção, um jata. Eu espanquei um TikTok lá no choque. Mano, eu sou maneiro com as crianças lá do bairro, porque os traficantes velhos me davam atenção. E quando me oferecia algum tipo de droga, eu me lembrava do meu mano que morreu de convulsão. Meu relógio brilha, parece um farol de humilha, senta cego, eu carrego a ferradura no cordão. Hoje eu não entendo, a Patricinha é jogadora do Flamengo e tá me vendo esse tremendo contexto. A polícia me persegue em todo canto, taca no spray no público em Salvador. Depois não vem com essa de dizer que era badena, que nós sabe que o motivo mesmo era nossa cor. Já faz um tempo que eu tô motivando o bando, tentando pedir que resolvam com paz e amor. Eu perco a paciência, vou fazer um mutirão pra tacar fogo em viatura, trem BR tem metrô. Ah, escalas, estrutura, eu não tenho medo, eu faço trap, rock, grime, samba e enredo. Muita grana em bloco, isso não é segredo, vibe única, deixa que eu concedo. Eu não fujo da polêmica, porra faço com técnica. Se esse hater vai me criticar, que se foda eu já nem ligo eleo. Tô um movimento rock envolvendo a bique, dois menores na boca, o frente é o léu do kit. Tô apocalipse rápido, equilíbrio, pistola de inox, pente longa acrílica. Rio de Janeiro aonde a bala voa, parado na boca, eu fumo um baseado. Era dez e pouco, eu acordei no susto, tira, queima, roupa, um mano paliado. Pergunta pro major, comércio é conhecido, e leva oito e tiro apenas enganado. Eu vivo a violência, canto nem à toa, muita cicatriz num disco platinado. Monitão e touca, avisa essa garota que o bagulho é ruim. Melhor deixar baixo. 20G da boa, me deixa ator, eu tô em outro estado. Sem de cima e dissipar, moleque bobo, tudo invejoso, rala do meu lado. 30 mil no Pix, movimento rock, concorrência e choque, eu sou o mais bom lado. É o movimento rock envolvendo a bique, dois menores na boca, o frente é o léu do kit. Tô apocalipse rápido, equilíbrio, pistola de inox, pente longa acrílica. É o movimento rock envolvendo a bique, dois menores na boca, o frente é o léu do kit. Tô apocalipse rápido, equilíbrio, pistola de inox, pente longa acrílica. Esquece, esquece fi. O tema que a gente escolheu ia ser o TED, o do filme TED mal. Aí o Caio veio com referência a uma joia RD. Esse cara aqui é a nossa referência. Aí conclui. Como nós já somos fãs, começou pelo Major RD, mas aí o amigo deu a ideia de colocar o Leal, que também é um amigo próximo aqui da área, vem de Marechal. E aí ele vai dar um relato sobre as informações que a gente colocou no bate-bola, por a gente ser fã. É, a gente veio buscando referências, né? A primeira referência foi a banda Kiss, que o Major sempre costuma postar aí, rapaziada que ele gosta. E como ele disse, a gente veio com a ideia também de botar o Leal, né? Que é o mais próximo da gente. Nossa mais próxima, nosso espelho, né? Cria de Marechal. Automaticamente cria aqui da área também. A gente sabia já que o Major gostava de bate-bola pela música que ele fez. 44. Ele fala 44 bate-bola. E a gente veio buscando referências. E no final de tudo a gente, graças a Deus, a gente conseguiu acertar. E saiu essa obra de arte aí que veio pra fortalecer a nossa turma. Vamos lá com o amigo deu. Só agradecer. Também a Rock Dungeon tinha viajado pro Chile. Por isso a referência da bandeira, a casaca das costas, veio ele e Leal lá no Chile. E por isso a bandeira aí do Chile. Antes de acabar, queria agradecer o Leal aí, mano. Que veio na saída antes de tudo. Brigadão, fortaleceu a área. Tá ligado? E é isso aí, mano. E outra coisa, mano. Nosso espelho é nossa área, mano. Continue sempre, mano. Vindo aí, quiser ano que vem, vocês quiserem sair aí. Bate-bola de vocês tá feito, valeu, mano? Vocês mesmo. Nós tamo junto, brigadão. Valeu, rapaz. Tá vendo? Tá vendo? Muito foda. Eu, sinceramente, não sei mais o que dizer do Major. Como será encostar a cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de que você é único naquilo que tu faz? Não é mesmo? Algo que você faz, faço rap. Tá? Muita gente faz rap. Até a câmera vai cair e o cabelo aqui também deu uma acordada. Mas o estilo, o rap que tu faz. Só tu faz. Deve ser uma sensação foda, né? É isso. Fiquem com a reflexão. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. AgriUnderlineAgriDoceUnderline Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!